Nós estamos mostrando para vocês o rio Anil. Aqui eu estou na ponte onde divide o rio do bairro Anil. Aqui é o local onde eles chamam de Matança. Então, como vocês estão observando, o rio está totalmente poluído. Então, nós decidimos, com os alunos do curso de meio ambiente, que está sendo realizado pela Prefeitura de São Luís, e mais a parceria com o Colégio Novo Horizonte, nós estamos hoje visitando esta região aqui, onde estamos fazendo um projeto no sentido de conscientizar a população sobre o desmatamento desse rio. Então, os alunos estão ali do outro lado, fazendo a pesquisa, conversando com os moradores, fazendo uma entrevista com eles, sabendo como é que era esse rio antes, como é que é hoje, o tipo de situação que essas pessoas viviam anteriormente, e a tristeza das pessoas em poder olhar hoje o rio nessas condições, todo poluído. Migraram para cá várias pessoas de outros bairros, por conta da falta de moradia, e outras pessoas que moravam aqui se deslocaram para o projeto Minha Casa Minha Vida, por conta da necessidade, o projeto do governo federal, e hoje nós estamos mostrando para a população como é que está hoje o rio Anil, totalmente poluído. Aqui onde eu estou mostrando, nessa região aqui, é onde funcionava o antigo matadouro.